Olá pessoal, bem-vindos ao canal Prochê GM. Hoje eu trago essa bolachinha para ensinar para vocês, esse chaveirinho de cookie. Olha que lindo, gente! Então, se vocês estão gostando desse conteúdo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, compartilha e vamos para o passo a passo! Então, para começar, gente, eu vou usar esse fio marrom, esse marrom claro. A gente vai fazer um anel mágico com seis pontos baixos. Fecho o círculo, vou fazer a segunda carreira com dois pontos baixos para cada ponto. Cada ponto, dois pontos baixos, fazendo toda a nossa carreira com aumento, ficando com 12 pontos baixos. Pronto! Fiz a segunda carreira, vamos iniciar a terceira carreira. fazendo um aumento, próximo ponto, um ponto baixo. Próximo ponto, um aumento, próximo ponto, um ponto baixo, próximo ponto, um aumento. Então, vamos seguindo, fazendo um ponto baixo e um aumento, ficando com 18 pontos baixos. Fiz a terceira carreira com 18 pontos baixos, vamos fazer a nossa quarta carreira. Fazendo um aumento, vou fazer dois pontos baixos, um para cada ponto. Então, aqui no terceiro ponto, vamos fazer um aumento. Então, vamos fazer essa repetição com dois pontos baixos e um aumento, ficando com 24 pontos baixos. Feita a nossa quarta carreira, vamos fazer a quinta carreira. Fazendo um aumento, em seguida, vamos fazer três pontos baixos, um para cada ponto. No quarto pontinho, vamos fazer um aumento. Vamos fazer até o final da carreira com três pontos baixos e um aumento, ficando com 30 pontos baixos. E olha aqui, gente, eu terminei a minha pecinha, já coloquei o olhinho, o olhinho é de 10 milímetros, tá, gente? Então, eu coloquei entre a terceira e a quarta carreira, tô usando o lado avesso. Então, vocês vão ter que repetir o passo a passo para fazer mais uma peça dessa, que a gente vai unir para fazer o nosso biscoitinho, tá? Ó, depois a gente vai unir. Agora, gente, eu vou ensinar para vocês as perninhas e os bracinhos do nosso biscoitinho. Eu vou usar esses dois marrom, marrom claro e marrom escuro. E vou usar agulhas de 2.0 milímetro. Então, vamos começar com o fio marrom escuro. Aqui eu vou fazer o anel mágico e vou fazer seis pontos baixos. Fecho o círculo e vou fazer a minha segunda carreira fazendo ponto sobre ponto. Vou continuar com os meus seis pontos baixos. Então, vou fazer até o final da carreira e retorno. E a gente vai finalizar com essa cor. Prontinho, fiz a minha carreira de ponto sobre ponto. Fiquei no total de duas carreirinhas, apenas de seis pontos baixos. Agora, a gente vai pegar a outra cor aqui e a gente vai fazer as perninhas, que vai ser apenas com correntinha. A gente vai pegar assim, ó, de um lado para o outro, na nossa pecinha, ó, tá? E vamos fazer aqui uma correntinha com seis pontinhos. Pronto. Seis pontos na correntinha. Vou cortar o fio aqui, eu vou deixar um pedacinho para me costurar no biscoitinho. E agora, eu vou arrematar aqui o fio, essas duas pontinhas, ó. Aqui, gente, ó, eu arrematei o fio, deixei um pedacinho para me costurar, pode ser bem pequenininho mesmo, tá? A gente só vai dar um pontinho aqui. Então, vocês vão ter que fazer quatro peças dessas, que vai ser as perninhas e os bracinhos, tá? Vão ser todos iguais. Seguida, a gente vai costurar. Aqui no biscoitinho, gente, eu fiz essas manchinhas aqui, que é o... As gotinhas de chocolate do cookie. Então, eu vou ensinar aqui para vocês. Super fácil de fazer, eu coloquei o fio marrom na agulha de costura. E apenas eu vou pegar assim, ó, o espacinho de um ponto, ó. Eu vou passar duas vezes aqui, ó. Pronto. Agora, em seguida, vamos fazer a boquinha, vamos costurar os bracinhos e as perninhas. E vamos unir aqui as duas pecinhas para finalizar, ok? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu coloquei no espaço de quatro pontos e aqui de distância das perninhas para os bracinhos foram cinco pontos, tá? Agora, a gente vai unir as duas partes aqui e a gente vai deixar um espacinho para colocar o enchimento, tá? E a gente vai continuar costurando. Tchau. 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 Tchau.